E hoje à tarde no Sesc Quitandinha e Petrópolis tem o espetáculo Serenata Tupi com o compositor e violonista Sérgio Vieira, que conviveu por mais de cinco anos na Amazônia com os índios. O resultado dessa experiência se transformou nesse espetáculo. Alissa, o repertório é uma fusão de ritmos aí, né, que pega ritmos da MPB com o dialeto do tribo Paracanã. Não é Maracanã, hein? Paracanã. É isso mesmo, Luciano. Além da parceria com os índios, né, o repertório conta com músicas de renomados cantores que falam sobre a questão indígena, como Milton Nascimento, Tom Jobim, Djavan, Caetano Veloso. Olha, tô aqui com o Sérgio Vieira, né, e ele vai falar um pouquinho mais pra gente sobre as questões abordadas no show. Mas antes, apresenta o pessoal. Boa tarde. Tiago Santiago, percussão, Rodrigo Ayrã, flauta e sax. Tem a introdução, né? É explicada cada música, não é isso, durante o show? É, eu procuro conversar bastante com o público, explicando, né, assim, o porquê do show, né, de onde originou esse trabalho, né, que foi lá da Amazônia. E é sempre interessante ter essa interatividade com o público, né, pra que a coisa fique mais... Vocês vão falar de sustentabilidade, né, que é um tema bastante atual? É, exatamente. Sustentabilidade tá diretamente ligada à questão indígena, né, São questões atuais e o Brasil, né, tem problemas muito sérios nessa área, no Mato Grosso, na Amazônia. Então o show também tem essa característica de levar as pessoas a refletirem um pouco, né, sobre o que cada um pode estar fazendo pelos índios e pela natureza. Bom, eu tô curiosa, então, pra ouvir. Acho que todo mundo em casa. Vamos ouvir uma palhinha? E olha só, o repertório também conta com samba. Vamos de samba agora? Sérgio, como é que foi essa convivência lá na Amazônia? Olha, foi uma experiência incrível. Eu fui pra lá trabalhar, ajudar na escola indígena, né, e pude utilizar a música dentro do processo, né, e foi fundamental pra que os índios se livrassem do processo de extinção que eles estavam sujeitos à época, né. Então eu fico muito feliz de, além de ter tido uma experiência muito grande, ter colaborado pra que mais uma etnia indígena brasileira possa ser preservada. Que bacana. Parabéns, então, ao grupo, não só ao Sérgio. E olha só, quem quiser assistir, a entrada é gratuita lá no Sesc Quitandinha, às quatro horas da tarde e às três horas tem uma oficina também de música indígena ministrada pelo Sérgio Vieira. Luciano? Valeu, Alissa. Diferente, curioso. Tchau.